Nos postos de combustíveis de Patos de Minas, o valor da gasolina já ultrapassa os R$ 6,29 E esta soma pode variar em até 10% dependendo de cada estabelecimento Desde janeiro, o preço médio ponderado ao consumidor final está em escalada É o que ocorreu que foi a partir do dia 1º do 8º, por determinação do governo do estado Mudou, alterou a alíquota e mudou o preço médio dos combustíveis O preço médio final dos combustíveis, que é o chamado PMPF Que serve como base de cálculo para calcular a tributação do ICMS Só para exemplificar, o ICMS da gasolina aqui em Minas Gerais é 31% Do etanol é 16% e do óleo diesel é 15% Então mudando esse alíquota, muda o preço dos combustíveis O ICMS, como é um imposto que é retido na fonte A gente compra da distribuidora, a distribuidora já repassa para o posto E imediatamente a gente já repassa para o nosso cliente, para o consumidor final A alta no valor dos combustíveis será constante Pois está ligada diretamente às exportações de alimentos Que desencadeiam o aumento de produtos básicos do dia a dia A tendência é de alta, como todos os vários produtos da cesta básica Produtos da construção civil, a tendência é de alta Esse ano nós tivemos uma particularidade que mesmo em plena safra do etanol O preço do etanol mesmo está muito alto Porque o valor do açúcar no mercado internacional está muito bom Então em vez dos usineiros produzirem etanol, está exportando açúcar Então com isso está mantendo essa alta do preço da gasolina e do etanol Este consumidor sente a diferença no bolso E até está buscando alternativas para economizar Muito difícil, está muito alto Indo para o trabalho de carro, está ficando insustentável Estou querendo viajar com a minha família, não consigo Porque está muito alta a gasolina Estou até pensando já começar a ir para o trabalho de bicicleta Porque está muito alto Mesmo que não seja o melhor momento para abastecer Uma dica para encarar a alta é pesquisar por melhores valores Nos postos de combustíveis espalhados pela cidade Hoje na verdade não está muito vantajoso abastecendo o etanol Ele está acima dos 70%, que é um valor médio recomendado Então é ficar atento para cada posto Você olhar o valor de cada posto, da sua preferência Para ver quem está comercializando um valor melhor E com relação ao óleo diesel, continua O óleo diesel até não teve alta